É o Elítico de Mandela Sata rana Fui, 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 fui Ô, não tá foda na puta dela Faz o meu pino de bola Não tá foda na puta dela Faz o meu pino de bola Eu quero ficaria assim Faz o meu pino de bola Pode vir sarrana Não tá foda na puta dela Não tá foda na puta dela Pode vir sarrana Aê mulher, aê piranha, quer putaria, é com o DJ gordoce, valeu Vai! 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 O ACM, porra! Pode vim sarrar, 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 pois tudo normal. Foi, não tá bom na bunda dela? Faz o meu piru de bola. Não tá bom na bunda dela? Faz o meu piru de bola. Faz o meu piru de bola, faz o meu piru de bola. Faz o meu piru de bola! Pode vim sarrar, pode vim sarrar, pode vim sarrar. Então tá foda, foda dela Pode pisar, foda, foda Você é meu porra, porra